Quando nós vemos a presença do candidato Pedro D'Aque, seu bíceo, nós vamos ler aquilo que foi elencado dentro dos servidores da FAER, que servem como base de informação para as perguntas que vão ser formuladas. O serviço de assistência técnica e extensão rural à terra são serviços de importância fundamental no processo de desenvolvimento rural do Estado, em especial o desenvolvimento da agricultura familiar, que hoje conta com 140 mil famílias espalhadas em assentamentos e comunidades tradicionais em todo o Estado. A alimentação da população do Estado, em grande parte, vem da agricultura familiar. O Estado enfrenta um gravíssimo problema de êxito rural dos agricultores para as cidades, agravando os problemas de segurança, saúde, alimentação básica, moradia, etc. O Estado é carente de serviços básicos de assistência técnica e extensão rural para as grandes maioria dos agricultores familiares, uma vez que o quadro funcionário da FAER não consegue atender a toda demanda desse serviço. A infraestrutura da FAER, principalmente, a grande maioria dos escritórios locais e regionais, estão em péssimas condições. A construção da sede da empresa virou um exemplo de péssima gestão, já que faz três anos que existe o recurso financeiro, mas o governo do Estado simplesmente não consegue construí-la. A dotação financeira e orçamentária da FAER, é tão pequena que a empresa mal consegue pagar as despesas de custeio e muito menos as de investimento. Senhor candidato, nesse caso, o Pedro D'Arc, diante dessa plateia, o que vossa senhoria assume como proposta para a revitalização da FAER, essa empresa que tem 50 anos de luta e muito trabalho em prol dos agricultores do Estado do Nato Grosso em garantir a aplicação da Lei nº 461, de 28 de fevereiro e da Lei nº 10.092, de 30 de abril de 2014. Primeira pergunta, nós vamos pôr lá quatro perguntas e as perguntas estarão aí para que o senhor possa examinar cuidadosamente o respondendo. Primeira, como será cumprida a Lei nº 461, de 2011? Quanto ao concurso público realizado, a instituição do plano de demissão contrária e a ocupação dos cargos técnicos. Dois, ao longo desses anos, a FAER tem previsto em seu orçamento os recursos para investimento, porém esses recursos são sempre contingenciados. A Lei nº 10.092, de 2014, garante que os recursos provenientes da alienação de bem sejam destinados exclusivamente para a estruturação da Embaer Maturoso. Qual a garantia da aplicação da mesma, uma vez que o governo retém todo o recurso desta alienação? Terceira, qual a sua proposta, caso seja eleito, para que o Estado possa garantir a permanência dos agricultores e jovens no campo, permitindo a sucessão? E última pergunta, qual a sua proposta de governo para a agricultura familiar do Estado de Mato Grosso? Qual a palavra do candidato Pedro Tati? Eu entendo que a Embaer tem para o progresso, para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu gostaria de, antes de responder as perguntas objetivamente, e eu posso respondê-las objetivamente, cumprimentá-las por serem servidores públicos. Eu, na minha vida, só fui servidor público. Só fui servidor público. Fui procurador do Estado de São Paulo, fui procurador da República, sou senador da República e quero ser governador do Estado de Maturoso. Nenhum Estado, ele sobrevive sem servidores públicos que sejam tratados com respeito, servidores públicos que sejam tratados com dignidade, servidores públicos que têm a sua autoestima elevada. Mas, infelizmente, no Estado de Maturoso, em razão da incompetência da atual administração em todas, todas as áreas que você conversa. É só você fechar os olhos. As reclamações são as mesmas. A falta de respeito com o serviço público é a mesma. Eu quero dizer aos senhores que eu quero ser governador do Estado de Maturoso. Eu não quero ser imperador do Estado de Maturoso. Isso significa dizer que eu desejo um Estado que tenha algumas qualidades. E antes de responder, o tempo está sendo marcado, né? Porque eu acho que faltaram dez minutos, se puderem me avisar, por gentileza, eu olho para você. Eu desejo um Estado que seja mais transparente. Um Estado mais transparente é aquele Estado que faz um diálogo, uma conversa com associações, com sindicatos, com conselhos, com as entidades da sociedade civil. Nós vivemos o que se denomina de democracia dialógica, democracia participativa. O que significa uma democracia dialógica, democracia participativa? Aquele que exerce o poder, ele o exerce em nome do cidadão. Não em seu próprio nome. Infelizmente, Maturoso tem a vigésima sexta pior transparência do Brasil. E transparência não significa apenas a criação de sites. Transparência significa saber o que se faz, como se faz, como se está a fazer. E quem sabe, no Estado de Maturoso, como funciona isso. Nosso governo, e se for pela vontade de Deus, do nosso povo, eu serei o próximo governador, eu quero abrir este diálogo com associações, com sindicatos. Eu quero dizer aos senhores que a palavra pode convencer as pessoas. Mas é o exemplo que arrasta as pessoas. Como o senador da República, eu sou há quase quatro anos. Desde o primeiro ano do mandato, eu tenho mantido uma interlocução com associações, com sindicatos, com conselhos, para que nós tenhamos esta democracia mais participativa. Uma segunda qualidade do Estado que eu desejo. O nosso Estado precisa ser mais justo. Um Estado mais justo não é aquele Estado que trata todos da mesma forma. Um Estado mais justo é aquele que trata quem precisa mais de uma forma diferenciada. O Mato Grosso, o nosso Estado, é um Estado justo. Ele deixa para trás pessoas, deixa para trás municípios, ele abandona regiões. Nós não deixaremos nem o Mato Grosso para trás. Nem o Mato Grosso para trás. Nós temos, por incompetência da atual administração, municípios que foram esquecidos, municípios que foram abandonados. Um exemplo disso. Nós temos 43 municípios que vivem no grande setor produtivo. Mas outros municípios foram abandonados. A Corizal, a Impaé, a Corizal, choveu, caiu, a chuva dentro do escritório. Denise, Nortelândia, General Carneiro, Tesouro, Pochoel, municípios que foram esquecidos. Nós não deixaremos nenhum município para trás. Quando se fala do Estado mais justo, nós não podemos pensar apenas no setor produtivo. O grande setor produtivo, ele é notadamente exportador. Eu tenho a honra de ter como vice Carlos Fábado, que está aqui, que foi presidente da ProSoja. Um médico doutor rural, mas que foi um assentado ao início da sua vida no Estado de Mato Grosso. Nós precisamos fortalecer neste Estado mais justo a agricultura familiar, o proprietário familiar. Nós temos em Mato Grosso 716 assentamentos. Desde 716, 150 mil famílias vivem da agricultura familiar. Estão abandonados, abandonados por falta de uma visão estratégica do Estado. E ao lado disso, Mato Grosso importa de outros Estados quase 900 milhões por ano de horto, gruto e grangeiro. Nenhum país do mundo vive sem uma agricultura familiar forte. A Austrália tem um setor produtivo, um grande setor produtivo, muito forte, mas também tem uma agricultura familiar forte. Os Estados Unidos têm uma agricultura familiar forte. O Canadá tem uma agricultura familiar forte. infelizmente, no Estado de Mato Grosso, nós abandonamos a agricultura familiar, a sorte do cidadão no meio do campo. Para como nós poderíamos resolver isso? O nosso programa de governo está lá escrito o fortalecimento da IMPAER. O fortalecimento da IMPAER passa pela chamada daqueles 521 que foram aprovados no concurso e ainda não foram chamados, só chamaram 100 dos aprovados. Precisamos chamar 521. Como nós faremos isso sem dinheiro, com dinheiro? Eu falarei isso mais aí para frente. O fortalecimento da IMPAER significa o fortalecimento da agricultura familiar. Mas não é só chamar aqueles que já foram aprovados nos concursos. É tratar aqueles que se encontram na IMPAER com respeito e com dignidade. De que maneira? Fazendo o que? Primeiro, a autoestima se eleva e a autoestima se eleva não só com sarai, mas com respeito no tratamento dos servidores públicos. Eu, como candidato ao governo do Estado mais grosso, a estabelecer e desejo um Estado que seja mais justo, este Estado que seja mais justo passa pelo fortalecimento da agricultura familiar. 900 milhões entre aqueles que são doutores, que são médicos, uma vez que nós estamos diante do órgão que faz pesquisa e nenhum país do mundo sobrevive sem conhecimento, tecnologia e inovação. e a Impaer pode e deve ocupar o seu espaço nesta discussão. Um exemplo disso, a quantidade de tecnologia que nós temos a embarcar no grão de soja, graças ao que a Embrava fez, graças ao que a Fundação Bacuroso fez, a Fundação do Verde fez, poderíamos trazer e traremos a Impaer para discutir isso. O fortalecimento da Impaer para que nós tenhamos um Estado mais justo passa pela valorização do seu servidor, passa pelo não contingenciamento dos seus recursos orçamentários, não o corte dos seus recursos orçamentários, porque hoje a Impaer tem recurso para custeio, como nós todos sabemos, falta recurso para custeio, precisamos reestruturar os escritórios da Impaer, os centros de pesquisa da Impaer, para que possamos ter este Estado justo. Primeiro, defendo um Estado mais transparente. Dois, defendo um Estado que seja mais justo. Três, defendo um Estado que seja mais honesto, onde não se roube, não se deixe roubar e prenda naquele que rouba o dinheiro que pertence a todos nós, sem acusações lebianas, sem aqueles ideologicamente embarcados em partidos políticos que, com desculpa de defender ideologias partidárias, acusam pessoas sem prova. defendo um Estado que seja mais transparente, mais justo, mais honesto e, sobretudo, um Estado que seja mais eficiente. Um Estado que é mais eficiente, ele precisa valorizar os seus servidores. Mato Grosso não é um Estado eficiente em nenhuma das áreas. O nosso Estado é atrapalhador. Eu não vou falar mal de pessoas aqui. Eu não estou discutindo pessoas. Eu estou discutindo causas. eu não vou falar mal de governantes. Eu não vou falar mal de candidatos adversários. Nós temos que falar o que faremos. Neste Estado mais eficiente, ele passa por servidores públicos que sejam tratados com respeito, com dignidade, como eu fiz a afirmativa. A minha poligação partidária, nós temos 12 partidos políticos junto ao PDT. 12 partidos junto ao PDT. As perguntas que ele faz é o seguinte, os cargos serão por indicação política? Eu tenho orgulho do meu partido político. Muitos daqui são filhados no partido político, tenho orgulho do seu partido político. Mas, para mim, partido político não é mais importante do que o Estado de Maduroço. O mais importante para mim é o Estado de Maduroço. Este se encontra acima do meu partido político. Por isso, eu não julgarei pessoas pelo partido político em que elas estejam filhadas. existem pessoas competentes e incompetentes em todos os partidos políticos. Inclusive, no meu partido político, nós temos que pensar Maduroço estrategicamente. E as pessoas devem ser julgadas de acordo com o seu partido político em absoluto. Devem ser julgadas pelo seu merecimento, pelo seu comprometimento, pela sua honestidade e pela sua seriedade com a coisa pública. Isso significa eficiência. alguns estados da federação, quando se fala em ocupação de cargos públicos, notamente aqueles cargos de confiança, faltam 10 minutos, notamente aqueles cargos públicos que são ocupados por indicação política ou partidária, as pessoas indicam sem o menor critério, sem o menor critério. No nosso governo, se for pela vontade de Deus e do nosso corpo, eu serei o próximo governador, serei o próximo governador, as indicações políticas passarão, sim, por uma prova e esta prova será feita pela UDMAD, será feita pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso para que nós tenhamos pessoas competentes, independente de partidos políticos. Mas, aqueles cargos técnicos serão ocupados com servidores de carreira, porque senão o servidor público de carreira fica desmotivado. Eu venho de uma instituição de excelência do serviço público que é o Ministério Público Federal. uma instituição de excelência, como existem outras instituições de excelência, há no Estado de Mato Grosso também, existem estas instituições. E aqueles cargos, os cargos mais importantes, são ocupados por servidores públicos de carreira, nada contra a DAS. Um Estado precisa, sim, de DAS, precisa de servidores públicos comissionados, mas nós temos a que entender que os principais cargos devem ser cargos de carreira, 11 minutos. Eu tenho 9 minutos e gostaria de dizer aos senhores, o Estado que eu penso é este Estado mais transparente, um Estado mais justo, um Estado mais honesto e um Estado mais eficiente. devem ser pensado estrategicamente. Hoje, Mato Grosso tem 3.130.000 habitantes. Em 2024, nós teremos 4 milhões de habitantes. Como estará a IFAER daqui a 10 anos? Temos que pensar estrategicamente a IFAER daqui a 10 anos. quantos servidores se aposentarão nesses próximos anos? Precisamos fazer com que esses servidores sejam reengajados ou não? Precisamos de um programa de demissão voluntária? Precisamos fortalecer para que eles não saiam, para que eles tenham conhecimento acumulado? Isto nós podemos e devemos pensar estrategicamente e é possível que isso seja feito. Agora, vou responder porque eu preciso deixar 3 minutos para uma pergunta que será feita e eu gostaria de responder às perguntas. Primeiro, como será cumprida a lei quanto ao concurso público realizado a instituição do plano de demissão voluntária e a ocupação dos cargos técnicos? Cargos técnicos por servidores de carreira. Nós faremos o possível para chamar os 521. Seria possível chamar todos no mesmo ano isso depende da lei da responsabilidade fiscal mas nós conversaremos com as associações e os sindicatos para que isso seja feito. Próxima pergunta. Ao longo desses anos a IFAER tem previsto em seu orçamento os recursos para investimento mas existe corte dos investimentos. Eu acredito na agricultura familiar. Eu acredito que seja possível nós ocuparmos economicamente os assentamentos para que possam produzir para que nós possamos mover a agricultura familiar e vender o excesso através de um sistema de distribuição e comercialização. Para isso apoio e extensão antes de se adaptar na regularização e depois apoio e extensão e ao depois comercialização. Qual a sua proposta caso seja eleito para que o Estado possa garantir a permanência dos alocavores e jovens no campo permitindo a sucessão? Aqui entre nós nós não temos o direito o direito de exigir que o cidadão fique no campo abandonado sem a mínima condição para a sua sobrevivência. Se nós não dermos a ele condições se nós não dermos a ele a possibilidade de deixar de ser abandonado e passar a ser assentado passar a ser um proprietário familiar eu não tenho o direito de exigir que ele fique no campo padecendo sem a mínima condição de sobrevivência ou de perspectiva de futuro. estes jovens precisam de aperfeiçoamento precisam de técnica e para isso podemos sim utilizar a budemática utilizar do ensino médio a nova educação do campo podemos fazer com que a IFAER seja este instrumento de fortalecimento que é a sua função fortalecimento a daqueles que mais a precisam eu não vou aqui defender a permanência do campo se o Estado não cumpre o seu papel de fazer com que o cidadão tenha condições para ali permanecer este não é um compromisso que eu aqui quero assumir o compromisso que eu quero assumir é fazer com que a IFAER efetivamente funcione como nós todos a desejamos nós sabemos que desde o governo Dante de Oliveira descia-se o enfraquecimento a da IFAER sabemos disso mas precisamos assumir compromissos é que eu quero assumir este compromisso com os senhores e as senhoras qual a sua proposta de governo para a agricultura familiar no Estado de Mato Grosso lá está escrito no meu programa de governo falo sobre a IFAER o fortalecimento da IFAER e a criação de um cargo chamado técnico assentado para que possamos ainda mais fortalecer a agricultura familiar no nosso Estado para isso regularização fundiária para isso apoio para isso extensão para isso formação continuada para que o jovem do adulto possam permanecer no campo e terem uma vida que seja digna para mim é uma honra muito grande falar com os servidores públicos sobretudo servidores públicos que exercem uma função de relevo no nosso Estado esta função de relevo no nosso Estado significa tratar daquele que mais precisa agora para isso precisamos de condições humanas condições materiais precisamos de condições de trabalho que possam fazer com que estes nossos sonhos possam se transformar em realidade gostaria de encerrar senhor presidente mais uma vez cumprimentando a mesa e ressaltando a importância do Carlos Favre neste tema e gostaria de assumir estes compromissos com vocês permitam-me chamá-los de vocês porque nós estamos entre pessoas há decentes pessoas que querem o progresso do nosso Estado eu me cego pedindo voto pedindo apoio para que eu possa ser governador de Mato Grosso e saudar estes compromissos que eu tenho com esta categoria mas há compromissos que eu tenho com o cidadão Mato Grosso eu não consigo falar com os servidores sem que eu possa ressaltar a importância de ser cidadão não há nada mais importante na república do que você ser chamado de cidadão senador procurador governador presidente nada interessa o que interessa da república é que nós possamos a ser chamados de cidadãos e o cidadão ele não quer favor ele quer que o Estado exerça as suas atribuições muito obrigado peço o voto e o apoio a dos senhores para que nós possamos fazer as transformações necessárias ao Estado de Mato Grosso juntos para mudar o Mato Grosso muito obrigado presidente da FETAG grande parceiro da assessora da agricultura vai fazer uma pergunta ao candidato que ele tá boa noite senador meu nome é Nilo José de Macedo sou presidente da FETAG Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado na sua fala você já falou a respeito dos assentamentos nós temos aproximadamente 90 mil assentados principalmente pelo IN e nós concordamos que não é assentado praticamente jogado dentro desse Estado e assim mesmo eles são tratados como bandido quando se trata a questão dele desmatar um pedacinho de terra lá para sobreviver qual a sua estratégia caso seja eleito de governo principalmente na agricultura familiar esses assentados na questão de regularização fundiária deles e ambiental muito obrigado pela pergunta presidente eu poderia citar aqui o exemplo da grégua massiva embargada eu poderia citar aqui o exemplo da grégua coqueral eu não sei se vocês sabem como procurador da república um único procurador manifestava sobre as desapropriações do Estado de Mato Grosso eu fiz as manifestações em mais de 100 processos de desapropriação no Estado de Mato Grosso naquele momento histórico junto com o Dr. Jullier bom que se ressalta a importância do Dr. Jullier que foi colocado na CPT tem um trabalho firme em cima disso nós conseguimos dividir o preço dos imóveis comprados primeiro o Intermato não pode ter dono o Intermato não pode ter dono a elaboração de convênios entre o Intermato e o Lira para que nós possamos fazer a regularização fundial criar nos municípios os conselhos conselhos municipais para fazer um debate sobre a regularização fundial isso é possível alguns defendem que possa ser feito por decreto outros defendem que precisa de um projeto de lei a criação de conselhos para que possam debater a respeito da regularização fundial veja o município de Itaiancar por exemplo aqui tem uma grande questão no município de Itaiancar veja o assentamento do autor do conselheiro em Tangará na Serra veja os assentamentos ali ao redor de Confresa de Confresa todos com problemas de regularização fundiária e aí ao lado da regularização fundiária tem a questão ambiental a SEMA ela precisa passar para uma reestruturação de sistemas na SEMA porque a SEMA demora três anos para pedir uma licença ambiental isso dificulta não só o grande setor produtivo mas aquele que precisa mais que faz parte que é o proprietário familiar nos termos da lei passar por eficiência para que a SEMA ou intermata não vendam a dificuldade para comprar a facilidade nós todos sabemos do que eu estou falando um exemplo que eu posso aqui trazer da minha atuação como senador da república é o caso aberto é massivo que nós fomos ao Ibama fomos a SEMA e conseguimos o desembargo ali nós precisamos aqui me permita senhor presidente falar um pouco a respeito da agricultura familiar e a bacia inteira nós temos no estado de Mato Grosso 60 mil pessoas que vivem do leite e aí teremos que fortalecer o associativismo o cooperativismo para que nós possamos aumentar a produção de leite através da agricultura familiar Mato Grosso dos 2.6 do leite do Brasil temos condição de chegar a 10% da produção do leite graças ao fortalecimento da agricultura familiar para isso precisamos de apoio precisamos de extensão precisamos de pesquisa pesquisa e a IPAER é um órgão habilitado para isso eu tenho a honra de ser candidato ao governo do estado de Mato Grosso tenho a honra de ter o Carlos Flávio como candidato a vice quero pedir voto para que nós possamos fazer as transformações necessárias do estado de Mato Grosso um exemplo da questão ambiental ligada à questão fundiária é a greva massiva e o Vodizete sabe muito bem disso como todos aqui que são técnicos nesta área agradecemos agradecemos ao candidato Pedro desejamos sucesso e ser eleito eu posso ter certeza este sindicato como cobrou os anteriores vai cobrá-los espero que que Deus o abençoe e nos perdoe por alguma falha nosso sindicato é democrático e oportuno a todos para que possam esclarecer e apresentar a sua proposta muito obrigado e sucesso eu agradeço a todos eu sei que existem muitos aqui que vieram de outros municípios 133 escritórios é isso da Ipaera e dos municípios que eu visito eu vou visitar a Ipaera posso visitar o exemplo da Ipaera ao lado da Câmara Municipal no município de Vila Rica eu fui até Ipaera visitar para saber as condições que o cidadão trabalhador o segundo público ali exerce as suas atribuições falta material falta computador falta quase tudo mas existe muita coragem e muita vontade de trabalhar por parte do centro muito obrigado pela oportunidade agradeço a oportunidade de poder falar agradeço ao sindicato pela oportunidade de aqui falar muito obrigado aplausos agradeço agradeço